Nessa trollagem eu chamei aqui pra me ajudar um amigo do Brenner, vocês já vão entender. Mas é o Vini, o Vini tá aqui pra fazer o papel do meu ex. Você vai mentir pra mim então? E com quem você tá conversando, eu quero saber, eu não tô brincando, de verdade. Fala com quem você tá falando com você. Sabe a sua idade dele? Por que você tá rindo? Você tá achando graça da situação? Fala galera, eu não sou o Brenner Mariano e tô começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer uma vingança com ele. Pra quem não sabe, ele gravou um vídeo comigo me irritando 24 horas. Mas inclusive ele jogou a minha escova de dente dentro do vaso. Quem não viu, vai lá assistir que o vídeo é esse aqui. Depois vocês entram no canal, tá bom? Mas enfim, como que vai funcionar essa trollagem? Nessa trollagem eu chamei aqui pra me ajudar um amigo do Brenner. Vocês já vão entender, mas é o Vini. Vê, quanto tempo que eu não apareço nesse canal, já voltei trolando o Brenner de novo, mano. Ele não vai gostar disso não, hein? Não, mas vamos fazer porque trolar o Brenner sempre foi muito gostoso. Gente, seguinte, antes da gente explicar pra vocês essa trollagem, já deixa o like, se inscreve no canal, tá bom? Então vamos lá, vou explicar pra vocês o que que vai ser essa trollagem. O Vini tá aqui pra fazer o papel do meu ex. Vocês acham que ele vai ficar muito bravo? Deixem aí nos comentários. Eu sinceramente até com medo da reação dele, viu? Eu também. Nossa! Gente, ele fica muito ciumento com coisa de esse, vocês já viram aí no canal. E aí eu chamei ele aqui, porque aí é mais fácil pra explicar, pra filmar pra vocês como que vai funcionar essa trollagem. O Brenner saiu, ele foi ali na casa da mãe dele, a casa da mãe dele é bem pertinho. E ele já tá voltando, inclusive eu já combinei com ela de me mandar mensagem na hora que ele sair de lá, pra gente calcular mais ou menos os minutos. Eu vou ligar pro Vini, ele vai tá lá no quarto. E você tem que falar de um jeito que ele não vai escutar. Ele tem que segurar pra não rir também, né? Que eu já vou ver, ele já vai ficar nervoso. É verdade. Já vou querer começar a rir lá, meu Deus do céu. E outra coisa, eu acho que ele não vai perceber, porque eles são amigos, né? Eu acho que ele não vai perceber a voz, porque quando ele fica bravo, ele nem pensa. E a gente não vai tá, tipo, conversando na hora que ele chegar. A gente vai tá, tipo, terminando a ligação, como se eu tivesse assustado com ele chegando. E nisso o Vini vai tá até lá no quarto, ouvindo tudo e falando pelo celular também. Enfim, então vamos fazer o seguinte. Já vamos lá pro quarto, o Vini vai ter que ficar o mais longe possível, pra não dar pra ouvir. É igual cena de novela, é muito filme isso. É. É muito cena de novela. Ó, a direita aí. Ah, é. Esse quartinho aí. Aí, você pode ficar... Dentro do guarda-roupa. Será que cabe? Será que cabe? Você não guarda-roupa? Acho que não, hein? É, não cabe não. Não cabe não, né? Mas pode ficar aí, que eu vou fechar a porta. Ou então qualquer coisa, eu soco a cara no travesseiro, assim, porque aí não dá, é. É verdade. Você tá com seu celular aí? Tô, tá aqui. Hum, tu vai ligar a luz aqui, pra galera te ver melhor. Vou ir lá. Vamos esperar a mãe dele mandar mensagem, pra gente começar esse trollagem. Eu tô tenso demais. É. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Gente, coloquei a câmera aqui. Coloquei vocês de um jeito que pega bem a sala toda. Vocês estão aí no sofá, bem escondidas. Então, ó, já tô aqui com o contato do Vini. Assim que a mãe do Brenner me mandar mensagem, que eu vou ficar de olho aqui no condomínio, pra quando ele chegar, a gente já começar a gravação. Então, gente, agora é esperar a nossa trollagem. Gente, acabei de ver o Brenner entrando no condomínio. Eu já vou ligar pro Vini, pra gente já ficar preparado, ó. Ligando. Já tá chamando? Oi. Testando. Não, não. Ele acabou de chegar no condomínio. Ele deve tá subindo agora. Gente, eu vou ficar sentada aqui, tá? E assim que ele estiver mexendo na chave, a gente começa essa trollagem. Ele tá chegando. Quem tá chegando? Que que é isso, amor? Você chegou. Tudo bem? Tudo bem? Não, peraí. Quem você tava conversando? Foi! Com quem você tava conversando? Eu tava conversando. Eu tava falando que você chegou. Com quem? Com você. Você chegou. Com quem? Com quem? Com quem? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver o celular. Não, mas eu quero ver com quem você tava conversando. Olha, amor. Não, me dá um abraço. Você chegou. Não, me dá um abraço. Na casa da mamãe. Eu cheguei. Eu já ia te falar pra gente lá. Comer alguma coisa lá na casa da minha mãe. Você tá conversando com alguém no telefone? Não. Com quem você tá? Meu bem. Você tá fazendo show. Eu ouvi a pessoa falando que você falou que eu não ia estar aqui. Eu... É porque eu não falei isso. Eu nem tava conversando. Isso tava. Graçado. Amor, fala. Deixa eu ver. Eu posso ver? Não. Eu tô te pedindo. Meu celular é o quê? Uma coisa minha. É, mas você tava conversando com alguém nesse sofá. Não tava, não. Tava conversando. Tava conversando. Tava conversando. Tava conversando. Você vai mentir pra mim, então. Agora é mentira, agora. Não é uma mentira. Tava ali. E com quem você tava conversando? Eu quero saber. Eu não tô brincando, de verdade. Com quem você tava conversando? Pra gravar uma história. Que você falou que eu não ia estar aqui. Que eu tô chegando, que eu tô chegando. Começou a desligar rapidinho. Como se tivesse esconderar alguma coisa de mim. Me fala com quem você falou. Não, eu tô condenado com você. Você tava conversando com alguém? Tá. Quem era? Não tem necessidade de você querer saber. Fala, por favor. Quem era que você tava conversando? Não tem necessidade. Amor, me fala com quem você tava conversando. Fala. Eu tenho que saber. O meu ex. Que? Para de ter. Tava conversando com seu ex-namorado. É. E não tem necessidade de ter casa. Você sabe muito bem. Você tava conversando com seu ex-namorado aqui no sofá da minha casa. E quando eu cheguei, você começou a desligar rápido. Pô, mas não pode ver que você tava conversando com seu ex-namorado, amor. Eu queria falar com ele. Amor, você tá muito bem. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Se eu ligar pra minha ex-namorada aqui, não tem nada a ver, né? O que é que tá conversando com seu ex-namorado? Sabe que saudade dele? Velho, sinceramente, tchau pra você. Não, você não vai sair. Vou sair, não quero ficar aqui mais. Vou embora. Me dá, Chara. Não. Amor, eu vou embora. Eu vou fazer o show agora. Tá aberto. Você tá fazendo o show. Amor, deixa eu te falar. Não é show, não. Você tava conversando com seu ex-namorado nesse sofá aqui, ó. Seu ex-namorado, isso não tem jeito. Tem a ver. Não tem a ver nada, não. Ele tem. Não pode? O que é que não pode? Se eu ligasse pra minha ex-namorada, você não ia gostar. Não, você não vai ligar. Por que eu não vou ligar? Agora eu vou ligar pra minha ex-namorada. Não vai ligar. Vou ligar pra minha ex-namorada. Vou falar que eu tô com saudade. Você não tá com saudade dele? Porque pelo visto você tá com saudade dele. Não, não. Deve tá com saudade, deve tá com... Isso. E por que você tá ligando? Porque você tá ligando pra sua ex-namorada, né? Não, eu não acho que vai funcionar, não. É, lógico que é. Tirei de cinco reais. Você não quer ligar pro seu namorado? Eu vou ligar pra minha namorada. Não, eu vou embora, eu vou pra casa dos meus pais. E eu vou ligar pra minha namorada de lá. Sua namorada? Você trancou a porta? Me dá a chave, meu amor. Não. Não, sem brincadeira, me dá a chave. Deixa eu abrir a porta ali. Não. Não, eu tô falando sério. Mas você falou que vai ligar com sua namorada. Minha ex-namorada. Mas você falou namorada? É, namorada é você. Deveria ser ela. Porque você tá ligando com seu ex-namorado. Falei mesmo. Falei porque você tá conversando com sua ex-namorada aqui. Por que eu não posso conversar com minha ex-namorada também? Chocada. É, eu tô chocado de entrar aqui. Então eu sei desligando a minha aplicação. O que você tá acontecendo com ele? Por que era o assunto? Nada. Por que você tá rindo? Você tá achando graça da situação? Você tá brincando comigo? É trollagem. Não é trollagem, pode procurar a câmera. É uma trollagem, certeza. Você não ia fazer o trem desse carrinho assim, não. Tô falando sério, velho? É de verdade isso? Você tá brincando comigo, velho? Eu não tô brincando, é de verdade. Sinceramente, velho. Você tá procurando, velho? Procurando o quê? Ah, não. Oi, galera. Ah, não tô acreditando isso, não. Tá nervoso ele, velho? Eu caí de novo na trollagem, velho. E aqui? Fala sério. Agora vamos conversar aqui nós dois. Eu tô ganhando as minhas trollagens tão boas, né? Não, não. Pera aí. Vamos falar sério de verdade. Com quem que você tava conversando ali? É com o meu ex. Não, fala a verdade. Vem cá. Se é uma trollagem, por que vem cá? Vem cá, que eu vou te mostrar uma coisa. Não, eu quero saber. Me fala primeiro comigo que você tá fazendo. Não, vamos lá. Lá onde? O que 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 tu quer? Lá no quarto. Abre a porta do seu quartinho. Parece que alguém foi trollado. Ah, cê tá brincando, velho. Olha quem voltou. Cê chamou o Vini pra trollar comigo, velho? Foi lá. Eu só achei que ele já tinha saído. Ah, não. Não, mano. Você que fez a voz? Foi. Cê nem percebeu? Não, essa trollagem eu vou ter que compensar. Foi boa, foi bem planejado. Foi muito boa. Cê chamou o Vini? Lógico. E eu tô ali assim, meu Deus do céu. Como é que eu não escutei você falando daqui, sendo que eu tava aqui? Uai, experiência em trollagem, né? De trollar eu sou muito experiente. Tá vendo? Galera. E quem que cê acha que tá ganhando, Vini? Não, agora é com certeza. É você, né, Nathana? Depois dessa daí. E eu segurando pra não rir, velho. E eu vou ligar pra minha namorada? Eu vou ligar pra minha ex? Você também ligou pro meu ex? Eu ia, velho. Eu ia ligar pra ela porque ela ligou pra ela. E a Nathana? Mas é que, pra quem não sabe, o Vini, ele já participou aqui do canal várias vezes. A gente já fez uma guerra de trollagem. Eu trollando ele, ele me trollando lá no canal dele. Inclusive, o canal dele tá aí na descrição. Entra aí pra vocês verem. E agora, você cismou de junto com a minha namorada pra me trollar. Só porque agora eu tô numa guerra de trollagem com ela. E você acha que eu ia recusar a oportunidade de trollar? Você pode preparar, então. Oxi. Você pode preparar, porque se você entrou nessa guerra, é pra ser trollado. Então eu vou pra guerra, então. É pra ser trollado. Então eu vou pra guerra. Gostei, tá? Nossa, velho, eu não acredito nisso. Foi muito bom, velho. Onde que tava a câmera, velho? Tava escondida, meu bem. Você não tem que saber, porque das próximas vezes... Eu não tô acreditando, velho. Só aceita. Aceita que a gente é melhor. Foi muito bom. Dentro dessa câmera aqui. Galera, é o seguinte. Fui trollando. Tem que confessar, né? Quando a gente é derrotado, a gente é derrotado. Mas, você ganhou uma trollagem. Você não ganhou a guerra, não. Não. Ô, gente. Entra no canal dele e vê a trollagem que eu já fiz com ele. Pode olhar. Boa. Porque... Não. Boa, não. Essa foi até legal, porque você juntou com o Vini. E o Vini já é acostumado a me trollar. Agora, vai ter volta. Vai ter volta com você. E vai ter volta com você. Vai ter volta com os dois. Porque aqui no canal, vocês sabem que trollou eu. É trollado também. Entendeu? Enfim, galera. Ó, deixa o like. Eu vou confessar que realmente valeu a pena o seu like. Porque foi uma trollagem boa. Eu também não posso ser hipócrita de falar que não foi boa. Foi ótimo. Foi boa. Maravilhosa. Eu confesso que eu fiquei muito chateado. Entendeu? Valeu a pena. Se você quiser que eu traga uma vingança com ele e com ela, deixa o like aí. Tá? Deixa o like. Que se a gente vai ter muito like, eu trago uma vingança aqui no canal. Fechou? Se inscreve no canal aí pra você não perder nenhum vídeo. Eu tenho vídeo todos os dias aqui pra vocês. Todo dia, sem exceção. Então, entra aí no canal. Se você perdeu algum, entra aí que tem vários vídeos pra vocês assistirem. Fechou? Então, é isso, galera. Vou agora dar uma respirada aqui. Porque o coração quase pulou pela boca. Não liga só isso. É? É. Eu vou pensar nesse caso. Enfim, galera. Beijo. Tchau. Amo vocês. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma